DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Nós tem camarote, nós tá na área VIP Nós brinda com Xandão, nós chapa de uísque Nós anda pesadão, nós tá portando os kits Nós usa Polo Play e Abercrombie Fit Nós entra sem pagar, nós gosta de elite Banque ostentação, mas é sem limite Se quer diversão, é só fazer o convite Novinha passa mal, bandida não resiste É pra fechar com nós, tem que aguentar o pique Fazer amor gostoso, aí Deus tá suvete A nossa firma é forte, nós é outro nível Mas se bater de frente, aí nós é terrível Banque ostentação, nada é sem limite Se quer diversão, é só fazer o convite É só fazer o convite É só fazer o convite Nós tem camarote, nós tá na área VIP Nós brinda com Xandão, nós chapa de uísque Nós anda pesadão, nós tá portando os kits Nós usa Polo Play e Abercrombie Fit Nós entra sem pagar, nós gosta de elite Banque ostentação, mas é sem limite Se quer diversão, é só fazer o convite Novinha passa mal, bandida não resiste É pra fechar com nós, tem que aguentar o pique Fazer amor gostoso, aí Deus tá suvete A nossa firma é forte, nós é outro nível Mas se bater de frente, aí nós é terrível Banque ostentação, nada é sem limite Se quer diversão, é só fazer o convite DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Nós tem camarote, nós tá na área VIP Nós brinda com Xandão, nós chapa de uísque Nós anda pesadão